Baile do Formiga Nem melhor, nem pior Apenas diferente Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara é normal que eu já sei Hoje de nove do ano Meu versante exalando Jacarebo do ano paro Fazer o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê a Ivana? A que pensou que meu fim era a prova Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas postas Quando me ver Perde a classe Pende a sua Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Vai ir com a minha vida E eu me sinto abençoado Vai ir com a minha vida E eu me sinto abençoado Vivendo na melhor fase Pique L7 maneiro Hoje nota de nafa PP to a U ao G Ela quer minha vibe Vê papai rei da Nike O porra andando Pulso ouvido É me deido O rasgo do muro amanhã Tem baile até meio dia Desce copão Isque Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão pros crê Em tempos difíceis Nós vai ter que manter A fé em dobro A fé em dobro É tipo os de 2G no mic Hoje é fácil Elas querer fight Mas na fase ruim Quem te ajudou? Tô pela menor Boticão do PP G com Little Hair Abençoado por Deus Rote na régua atualizada Hoje ela querem tá do lado Feito, maciço, pesado No garimpo do hit Dando dois tiros pro auge Tem chuva de pacô Nada mal em Man Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou E me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou E me abençoou E eu me sinto abençoado Me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Baile do formiga Nem melhor Nem pior Apenas diferente Aí Tá ligado que relíquia Não são coisas velhas São coisas raras E aí Júlio Roma Passando de fase Sem perder no jogo Quer feita minha tropa Minha natura Deve tá louco Mais de 15 anos Matendo no topo Foi difícil Mas eu faria tudo de novo De cordão de ouro Só roupa de grife De nave do ano Favela do chique Um milhão no banco Um milhão de hit Os cara tenta peitar Mas só que em lendas Nunca morrem Mano em lendas Nunca morrem Só que em lendas Nunca morrem Mano em lendas Nunca morrem Passando de fase Passando de fase Sem perder o jogo Pro teu desespero Tô mirando o topo O trem tá na pista Tica um glorioso Junior é um criano Outro hit Raro Que Deus abençoe Também te dou De cordão de ouro Cavaleira grife Canave do ano Favela do chique Um milhão no banco Um milhão de hit Os cara tenta peitar Mas só que em lendas Nunca morrem Mano em lendas Nunca morrem Só que em lendas Nunca morrem Mano em lendas Nunca morrem Vai gritando Formiga Tá me observando e quer Subi na XRE Vou fazer o que ela quer Tu vai ser minha mulher Já é menos chamar meu nome Sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem Querendo me conquistar Minha vida agitada Visão de águia Sinto o cheiro das safadas Só bote certo Eu nunca erro Eu sou falcão do complexo Mato no peito Só passe certo Deixa os cria Mc Nelson Agora é só sucesso Agora é só sucesso Minha vida agitada Visão de águia Sinto o cheiro das safadas Quer ser meu pente certo Fudei comigo direto Fudei com seu pensamento Agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou pedindo sexo Vem de longe pra me ver Quer me dar então vou comer Eu sou teu você é minha Hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade Amado na comunidade Inveja é uma minha correria Sou fit que você queria O fé É varo que dá de maldade Isso não tá ligado Vários badeiros de frente Ficaram enguiçados Gata não dá pra te ver Que hoje eu tô ocupado Tô com o horário apertado Hum Ontem lembrei da minha grana Que dei no Paypal Fazendo papo de cem mil Só com o meu digital Tu verti euro dólar E a libra é moeda real E moeda real E moeda real Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do now beats é putaria Olha a banda dela como é lenta Mexendo Vai litor formiga E mais o sol até nós só vem Todo estúdio nós só vem Nosso dilema é o dissente Eu sei que a regra anda pra frente No jogo nós nem tá Só observa ela jogar Agora é outro patamar Só agradecer sem reclamar Uh Eu pego esse lucro eu boto no bolso Uh Todo meu faixa cheio de ouro Uh Iluminando todo o pescoço Uh Zero mancada na pistola Uh Passei a mil Quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo Guia meu caminho Nada me abala E ninguém me para Nós é o trem bala Mente cheio Coração vazio e poucas palavras O risque toda hora tem Multiplicando os meus bens Faras danada safada Querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz Tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do now beat é putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda Coisa linda Baile do formiga Nem melhor Nem pior Apenas diferente É A 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 Hoje eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor Hoje eu só vivo a cantar De Jaga no Morumbi De Porsche no Garujá E ela fala pra mim Baby, para de fumar Mas não sabe da metade que já tive que passar A pressão sobra pra mim Já até pensei em parar Mas permaneço de pé Fazendo alemão chorar Sou mais um favela do guerreiro de fé Debochando da mídia onde não estiver E pra quem inveja hoje aplaude de pé Atrás da meta eu vou Não consigo parar Querem me ver cair Mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor Hoje eu só vivo a cantar De Jaga no Morumbi De Porsche no Garujá Quem não quer andar de Panameira? Porsche Cayenne 8 ou Pilotão mas além de Rouse Pra nós qualquer dia da semana é sexta-feira Vivendo esse jogo da vida Sem ninguém me ouve Eu já na Livrar Vroom, nós acelera Ela fala Hum, L7 me espera Deve ser porque agora nós marola como pode É que eu tô sempre de Lacoste Nike Boné da Nuera Já tive momento ruim sim, momento bom E momento em momento E minha meta é bater um milhão Sem visualização não Porque essa nós já bateu faz tempo Me deixa que eu tô vivendo o momento E aí, maneirinha E aí, meu fiel Foguete não dá reno Caso nós arranhe o céu É que hoje nós tá brabo Big Leonardo de cabo E do alfabeto eu quero BMW Fé Sou mais um favelado guerreiro de fé Debochando da mídia onde nós estiver E pra quem inveja hoje aplaude de pé Atrás da meta eu vou Não consigo parar Querem me ver cair Mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor Hoje eu só vivo a cantar De Jagar no Morumbi De Poste no Guarujá É, 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 é Baile do Formiga Nem melhor, nem pior Apenas diferente Eita, Viola e Dê Dá pra mão abençoada, né? Violência não Pare, por favor Siga o conselho de Jesus nosso Senhor Violência não Pare, por favor Siga o conselho de Jesus nosso Senhor Pare, pense e refleta Antes de uma agressão Verbalmente, fisicamente Isso não é solução Pra as crianças educação Pra as crianças educação Em mulher não se bate não Respeitar os fazes a voz Isso é exemplo bom O mundo está horroroso O mundo está horroroso Mentes planejando mal Devoção, zelo e cuidado Devoção, zelo e cuidado Quem planta o bem colhe o bem Quem planta o mal colhe o mal Não pague com a atitude errada Para quem te fez o mal Violência não Pare, por favor Siga o conselho de Jesus Nosso Senhor Violência não Pare, por favor Siga o conselho de Jesus Nosso Senhor Violência não Violência não Pare, por favor Siga o conselho de Jesus Nosso Senhor Violência não Pare, por favor Siga o conselho de Jesus Nosso Senhor Pai, gritou formiga Nem melhor, nem pior Apenas diferente É só viver Não basta saber o aprendizado Tem que aderir seu aprendizado Né, papai? Peguei a visão Faz amor e serva Faz amor e eva Faz amor e ela Vela e cena A felicidade vingou Musicando tudo que eu vivo E a vida me mostrou Que chorar alegria A sorrida deixa tudo mais bonito Princesa com você Só quero mais Vem de amanhecer Sentir a paz Após uma noite de prazer Momentos reais Um verdinho e um som Sem redes sociais Rapos indecentes Só nós dois entende Química real Igualmente Com você é dinheiro Estamos contente Mas sou libertino Louco do câncer Vimei e ganhei O respeito sublime Regenerei filha Dar pique em fomperilha Por sede de vida Logo pra cima Verdadeira amante Da adrenalina Que a gente nessa vida Só se entrega uma vez A dor da morte lenta Ninguém quer dar o replay Mas aprendi a lidar Com tudo que machucou Sem sequela acende aquela Paz, amor e serva Paz, amor e eva Paz, amor e eva Paz, amor e ela Paz, amor e ela Quero mais um pouco Quem já me conheceu Precisa conhecer de novo Eu corro pelo certo Querendo só o que é meu Muito grato pela paz E a força, fé que Deus me deu E consegui transformar Naquilo que eu fiz de ruim Porque hoje o sonho do meu filho É ser igual a mim Já saí da lama Não vivo de fama Eu adosso o meu drama Amo quem me ama Tem marihuana Bola bem da trama Com sabedoria Multiplica com a grana Que eu fiz com a minha arte Música é minha válvula de escape Toda vida Rimo verdade Dependo e fumando Toda hipocrisia da sociedade Bailidor formiga Paz, amor e serva Paz, amor e eva Paz, amor e ela Bela e cena A felicidade vingou Musicando tudo que eu vi E a vida me mostrou Que chorar alivia Mas sorrir deixa tudo mais bonito Paz, amor e serva Paz, amor e ela Paz, amor e ela Bela e cena A felicidade vingou Musicando tudo que eu vivo E a vida me mostrou Chorara alivia Mas sorrir deixa tudo mais bonito Bailidor formiga Vigularizado da cabeça Aos pés Do que sempre foi meu fã O jogo virou E nós tá aí Empinando a nota O lema é se divertir Se eu não tô de 12 mola Eu lanço um Nike Eu lanço um Nike Nike Shocks Nike Jordan Vapo Max Esse é brabo mané Camisa de basquete Ou aquela de time Na cabeça um boné Eu lanço da Nike Da Nike pra ficar naquele pique De nave bem cheiro De nave bem cheirosa Isso é possível É possível Então Tenha Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Sempre quando diziam Que no que ia acontecer Pra eu parar de sonhar Acordar e viver Hoje são os mesmos Que me seguem no Instagram E falar pra todo mundo Que sempre foi meu fã O jogo virou E nós tá aí Empinando a nota O lema é se divertir Se eu não tô de 12 mola Eu lanço um Nike Nike Shocks Nike Jordan Vapo Max Esse é brabo mané Camisa de basquete Ou aquela de time Na cabeça um boné da Nike Pra ficar naquele pique Cabelo na régua E o bigodinho fininho Com cara de tralha A mulherada não resiste Regularizado Do jeito que ela gosta Invejoso Fica puto Eu vou te dar uma resposta Faz aí o teu Que eu tô fazendo O meu Eu tô abençoado Na par de Deus Regularizado Do jeito que ela gosta Invejoso Fica puto Eu vou te dar uma resposta Faz aí o teu Que eu tô fazendo O meu Eu tô abençoado Na par de Deus Regularizado Da cabeça aos pés De nave bem cheirosa A mulherada se joga Virei o sonho delas E o terror dos recalcados E pra quem não acreditou Regularizado Da cabeça aos pés De nave bem cheirosa A mulherada se joga Virei o sonho delas E o terror dos recalcados E pra quem não acreditou E pra quem não acreditou Baile do formiga Nem melhor Nem pior Apenas diferente